Remota, 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 remota Remota, 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 remota Ae, rica, rubotage, ta Assorta, assorta, liberata Rica, va' poder piroiar Se derrete, querida Beijo, Tchuca Remota, remota, remota Tão querendo ser tocado, vai sair virando igual violeta Tão querendo ser tocado, vira cara e passa vário Vira com o olho e pão da pôda Ai, ai caralho Fica a vontade, tá? A suda ação tá liberada Fica lá, botei piranha, se derrete querida, beijo tchuka Fica lá, botei piranha